Sou nascido aqui mesmo neste país Tão gigante, tão franzino Seu destino ao Deus dará Rios e fontes aos montes e dunas de areia e beiras de mar Tudo aqui é mesmo tão lindo, morena Pena que o homem não pensa em cuidar A solidão é viver sem ninguém Em quem poder confiar Tudo aqui é mesmo tão lindo, morena Pena que o homem não pensa em cuidar A solidão é viver sem ninguém Em quem poder confiar Sem dúvida nenhuma, um dos melhores trabalhos que a diretoria passado Realizou foi este ciclo de debates Que se teve sobre a responsabilidade Da Secretaria de Formação Política Tinha um ativo e companheiros que fizeram um belíssimo trabalho Que hoje mais uma palestra, mais um debate Numa sequência que veio vindo E que sem dúvida nenhuma teve uma repercussão muito boa E que sem dúvida nenhuma não pode falar Eu de público, inclusive, digo que internamente Já fiz o pedido ao ativo para que continue Na Secretaria de Formação Política Para que ele tenha condições e possibilidade De continuar se envolvendo este trabalho Que tem o respeito de todos os pedistas Nesta oportunidade Como um homenagem Não só aos Membros da Secretaria de Formação Política Como a própria diretoria passada Eu convidaria em primeiro lugar E peço para que nós o recebamos Com uma salva de palmas E em pé O ex-presidente Beto Cambuzú Para que participe conosco aqui também O palestrante de hoje é o deputado federal Antônio Palos Muito conhecido de todos nós E na sua carreira brilhante Na vida pública Neste país Hoje o deputado federal Está, já foi escolhido pelo Diab Como uma das cinco cabeças pensantes Do Congresso Nacional Da Câmara Federal Está entre os dez melhores deputados Dos novos deputados Isso vem confirmar O respeito e a timidação Que a população de Ribeirão Preto tem Por esse político jovem E que tem dado de si Tudo para o bem-estar da população Não só hoje Ter Ribeirão Preto Mas de todo o país Como debatedor Nós vamos ter O doutor Brasil Salomão Advogado Tributarista Requisito Tributarista conhecido Em todo o país Um homem Realizado Profissionalmente Intelectualmente Financeiramente E que Poderia Sem dúvida Sem dúvida Nenhuma Tomar O caminho Da maioria Das pessoas Chegam a essa condição Se acomodarem No entanto É um antigo Companheiro do PT Exatamente Porque sabe Das suas responsabilidades Diante da sociedade E através do PT Que ele sabe Que ele está lutando Por uma sociedade Mais justa Mais perfeita E é com muita Satisfação Com muita honra Que eu peço Ao deputado Antônio Pagós E Ao Brasil Salomão Que vai ser Um debatedor De hoje Que façam parte Da mesa Eu pediria Ao Cintra E ao Pézio Que participassem Também Que eles vão ser Concolher as perguntas Logo após A palestra No debate E é evidente Nós vamos ter debate Também ao vivo Eu passo Em primeiro lugar A palavra Ao palestrante Da noite O deputado Federal Antônio Pagós Boa noite a todos Para ter E ter Tanto 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 Eu queria Aproveitar o momento Que é o Primeiro evento Hoje No PT Depois No encerramento No momento Encerrando o mandato Do PT No estudo Eu queria Cumprimentá-lo Todo o trabalho Que fez Na frente Com o nosso partido Que não começou Com a presidência Mas começou Desde muitos anos E que se promulgou Na presidência No PT Eu tive A oportunidade De trabalhar Mais diretamente Com o Beto Durante o nosso governo E foi uma satisfação Muito grande Descobrir Coisas novas Da capacidade Do companheiro Então eu queria Cumprimentá-lo Pelo mandato Que encerra Também estou encerrando A presidência Do deputado Estadual Este dia De outubro E Quando eu Fui Quando eu Apresentei Com a presidência Do deputado Estadual O Rula Me falou Em São Paulo Acho que é na hora Que eu ia ver O que era bom Para a tosse Porque Ele falava Que era mais difícil Ser presidente Do PT Do que Prefeito De melhor Com ele Em algum aspecto Sempre estava Assim Não em todos Não é Vigilizado Para quem estava Assim Então eu sei Do que Há dificuldades De Coordenar um partido Democrático Complexo Como a nossa É uma parte Que se pretende Distante Do processo Democrático Queria Por outro lado Com o movimento Da união Que é muito Obrigado Sempre Que está assumindo A partir De agora Essa responsabilidade Que ele possa Dar continuidade Ao trabalho Do Bébio Em tantos anos Que O PT E também Os companheiros Que estão fazendo Esses seminários O ciclo De debates Do PT O João E os demais companheiros Com a coordenação Do companheiro Atinho Ross Porque O processo Que nós estamos Passando No país Exige que o PT Retome A nossa Antiga Prática De debatência Que infelizmente O PT Deixava Um pouco De lado Então Quando A nossa Comissão De formação Retomou O processo De debate Nesse ciclo Acho Que isso É muito Importante Para o PT Mesmo que Esses debates Alguns deles Trazem até Ideias De iniciativas Emediatas Muitos não Mas eu acho Fundamental Que esse debate O processo O país Está atravessando De forma Estratégica Não apenas Para o nosso No caso De amanhã Ou depois De amanhã E quero dizer Que debater O fato do Targo Do Brasil Salvo É um prazer Muito grande Que o Brasil É reconhecido Como um dos grandes Tributais Não de Ribeirão Preto Mas do país Mas Eu queria dizer O seguinte Nós Estamos diante Hoje De um processo Extremo Um conflito Político Entre Os diferentes Segmentos Do país Entre o governo E a oposição E entre a própria Base do governo E o conflito Que existe Essa semana Com o bem Evidente Essa semana Com o bem Evidente É uma Contradição Que existe Dentro do governo Federal Que na verdade Eu não tinha visto Que eu queria Cumprimentar Nossos vereadores Também estão aqui A Joana Do grande parada O conflito Que existe Basicamente Hoje É o fato De que o governo Sofreu Grandes pressões Na sociedade Nesse último período Foi o O movimento Dos caminhoneiros Que praticamente Parou o país Durante um período Alguns dias De forma até Surpreendente Depois Uma grande Mobilização Da agricultura Que até acho Que vamos Focar E a gente Discutiu Um pouco Isso depois Porque A gente Acho que Nós estamos Defendendo A tese De ruralista No Congresso E Depois A manifestação Dos 100 mil Pela mudança Da política Econômica E pela Pela criação Da CPI Da Terebrasa Na verdade O governo Chegou Num momento Que ele já Sabe Que se esgotou O modelo Que ele vinha Desenvolvendo A forma De controlar A inflação Com base Num processo De sustentação De equilíbrio Do capital Financeiro Chegou Num momento De esgotamento Que o governo Tem nada de novo Mais a promover Nesse campo É certo Que o Plano Real Quando foi criado Nos dois primeiros Anos de desenvolvimento Ele trouxe Grande renda Para os setores Mais pobres Da população Isso é um fato Um fato Demonstrado Ele significou Um controle Do processo Inflacionário Que era bastante grave Ele significou Um ganho imediato E que perdurou Talvez Dois anos Ou até um pouco mais Para os setores De baixa renda Só que Nós estamos Há cinco anos Da criação Do Plano Real E depois Desses dois Dois anos Só É uma perda Do Brasil Justamente porque No fundamental O governo Expôs o Brasil A uma cilindra financeira Para a qual O Brasil Não estava preparado Para fazê-lo Não tem a mesma Condição estrutural Que Estados Unidos Japão A Alemanha Vendeu o patrimônio Nacional Vendeu o patrimônio Que foi praticamente Toda consumida Para cumprir O déficit puro E portanto Hoje nós temos Uma situação Que o país Está desestatizado Desnacionalizado E empurrecido Mas O último estudo Do IPA Mostra que 33% Da população Brasileira É quase 50 milhões De um salário mínimo Está excluído Do mínimo De consumo Quase 50 milhões De cada Mais do que O salário mínimo Do país E na outra Ponta Você tem Que 1% Dos mais ricos Do Brasil Detém um patrimônio Não a renda Mas um patrimônio De 53% De todo O patrimônio nacional Está concentrado Na mão de 1% Das pessoas Então nesse período Aumentou a concentração Distanciamento Entre os mais ricos E os mais pobres De forma A fazer com que A parcela Dos 10% Que tem mais renda No país Tenha 30 vezes Aquilo que tem de renda 40% Dos mais pobres A média mundial É de 5 vezes Essa distância É de 5 vezes Dos 40% Mais pobres Em termos de renda Em relação ao 10% Mais ricos A distância Dos países Se deslava Em 5 vezes No Brasil Essa distância Chegou a 30 vezes Não só No que diz respeito A renda Também No que diz respeito A indicadores sociais O Ministério da Saúde Divulgou Essa semana E saiu Na flora de São Paulo A parte desse estudo Na flora De uns 10 dias atrás Os dados De mortalidade infantil No Brasil Fruto de um trabalho Têncio Que o Ministério da Saúde Vem fazendo Fez uma medição E divulgou Esse dado E que se descobriu Aqui Você tem Uma ponta melhor Ela vai fazer Uma ponta pior Você não tem Uma evolução Por igual No Brasil Melhorando O índice de mortalidade Você tem Aquilo distanciamento Dos rindos Então você Chegou-se a uma situação Em que cidades Como Catanduvo Como Tubarão Na Santa Catarina Cidade de Santiago No Rio Grande do Sul Atingiram um nível De 7 a 8 por mil De mortalidade infantil Antes de Canadá Ou de Cuba Um dos melhores Índices do mundo Num outro extremo Tem cidades Do interior da Lagoas Com 118 por mil De mortalidade Que é um índice De quarto mundo Não é nem que Terceiro mundo É um índice Absolutamente Inaceitável É interessante Porque esse tudo Traz detalhes Do problema Imagina que Na cidade O maior índice De mortalidade Do ano passado Eles fizeram Um acompanhamento Esse ano E viram Que de 29 crianças Que morreram No primeiro semestre Nessa cidade Do interior da Lagoas Só uma foi registrada O óbito Então você tem Você tem Um índice de mortalidade Chega a 118 No interior do Nordeste Sendo que De 29 a 1 Tem a cidade Óbito Então esse dado É talvez 20 vezes maior Se formos considerar Aquilo que não é registrado Então na verdade A gravidade Na situação do país Não é só o fato Do empobrecimento Geral do país É do empobrecimento Do país como um todo E do distanciamento Que começa a ficar Absolutamente insustentável Entre uma parcela Mais rica Cada vez menor E uma parcela Mais pobre Cada vez maior Então quando um governo Faz um programa Investe, investe, investe Investe O governo vai Deu registrado Não tem mais Evolução global Da situação Você tem uma evolução Que distancia Quem está bem Normalmente fica melhor Então cidades fortes Você com apoio Dos programas Do ministério Acabam melhorando Chega o índice De primeiro mundo E os lugares Que estão distantes De uma situação Mínima Ficam piores Não conseguem Trazer a situação De uma situação Razoável Isso tem a ver Com distribuição De renda Que é muito ruim Com falta De política De desenvolvimento Regional E com uma Política Tributária Eu vou Entrar No assunto Proposto Uma política Tributária Que deveria Servir Para Inverter A distribuição De renda Na sociedade Positivamente A nossa Política Tributária Faz o contrário Ela piora A distribuição De renda O que ela faz O que se Esperava Da política Tributária É que ela Pegue Uma sociedade Desigual E ature Para melhorar A distância De renda Minimamente Em terceiro Mas Ela Tira De quem Tem Muito Para Transferir Para quem Tem Pouco Ao mínimo Que se Esperava No Brasil Não se Faz isso A política Tributária Tira De quem Tem Pouco E passa Para quem Tem Muito Ela é Regressiva É o inverso Do que Deve ser A política Tributária Tem gente Que acha Que isso Deve ser Um exagero Por que E outros Falar Porque Se a gente Compensar Quem Ganhar Pouco Não paga Imposto No Brasil Não paga Imposto Quem Ganha Menos De 900 Mas Paga Imposto Em tudo Que Consome E na Medida Que o Consumo De Alimentos Restuado Ele Consome Todo O salário De quem Ganha Muito Pouco Percentualmente Esse salário Paga Muito Mais Imposto Do que Quem Ganha Muito Então Mas Quando Menos Se ganha No Brasil Mais Se paga Imposto Essa É a Regra De Estão Contada Brasileira E Se Você Pegar Os Dados De Recarnação Se Vem Que Se Config Fora Que A Polícia Deputada Protege Os Mecanismos De Fuga De Fuga Da Pagamento De Imposto Que Só Tem Acesso A Esses Mecanismos As Grandes Empresas As Grandes Instituições Financeiras As Grandes Montadoras Que Conseguem Fugir Na 1928 42% Dos Bancos Pagaram Zero Imposto De Imposto Imposto De Mundo Que Pagou Imposto De Imposto De De Informação Mas São Mais Ricos Do Que 40 Bancos Dos Bancos É Isso Porque Os 42% Dos Bancos Não Pagaram Imposto De Imposto N Todos Nós Que Pagamos Temos Mais Renda Do Que Eles Pagaram Zero Teoricamente Eles Não Têm Empresa Nacional Não Tem Rendimento Vai Falar Que As Bancos Não Têm Rendimento A 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 de contas e com isso não paga o imposto. Foi feito um estudo também da Receita Federal sobre todo o dinheiro que circula em caixão de crédito, em bancos, em contas correntes, e descobriu-se que o ano de 1998 circulou 2,4 trilhões nas contas correntes no Brasil. Então foi esse checar desses 2,4 trilhões, que é todo o dinheiro formal, todo o dinheiro que tem transação bancária. Provavelmente o que não tem transação bancária deve ser mais, sei lá, 800 bilhões, talvez, o que teve transação bancária foi 2,4 trilhões, desses, 825 bilhões não pagaram nenhum imposto. Nenhum imposto. Foram pagaram, na verdade, uma contribuição que a SPMF, através da SPMF, foi descoberto esse dinheiro, porque não entrou, foi lá fora de nenhum tipo de imposto ou contribuição. Isso é uma mega-sobrigação. Agora, o importante, acredito, que a gente vê que a sonegação tem aumentado, para mim, os assustadores do Brasil, não é porque as empresas só não querem pagar, porque muita gente não gosta de pagar imposto, isso é verdade. Gostar ninguém gosta, a gente trabalha para não pagar. Até muitos agem com uma fé, inclusive. Mas, na verdade, o crescimento da sonegação do Brasil está se dando, porque a política tributária, nossa, ela pune quem paga. Quem paga sempre é punido com mais imposto. Então, na verdade, o cidadão chega num momento que ele paga o que quiser para um setor de planejamento, e o governo não pagava imposto, porque... O que aconteceu essa semana? O governo federal anunciou um plano meia-bolante, que deve ter visto por jornal da TV, que é o plano plurianual. Por ele, o governo prometeu crescer 5% ao ano e criar 8,5 milhões de empregos nos próximos anos. Ele criou 8,5 milhões de desempregados nos últimos quatro anos. Agora, o governo prometeu criar os empregos que ele suprimiu. E, mais importante, é que, em terminada a declaração do presidente, o Malandro foi para o presidente que não vai mudar nada na política econômica. Então, quem que eles pensam que estão enganando? Quer dizer, vai continuar tudo como está, só que o Malandro criava 5,5 milhões de emprego. De que jeito? Alguém precisava contar como é que é que eles... Porque, para criar o 5,5 milhões de emprego, eles tinham que inverter o processo econômico que eles estão fazendo. Então, falam que vai ficar tudo contábil no processo econômico, mas vão criar empregos, vão criar desenvolvimento e vão investir um bilhão, um trião de reais nos próximos quatro anos. Agora, o que foi para o Congresso? O que foi, de ter esse Congresso? Foi uma média de 2,3 impostos. Um que é um contingenciamento, fundo de estabilização fiscal, o outro é o imposto de renda. Vocês sabem que esse adicional do imposto de renda, que foi de 25 para 27,5. Era temporário e deveria terminar de 31 de dezembro. O governo já mandou para o Congresso estender isso para o fim de 2002. E mandou também, essa semana, a expansão de um imposto que se chama contribuição social sobre lucro líquido, que é de 8%, foi aumentado para 12. e esse aumento era para cumprir a CPMF, que não tinha sido aprovada ainda no Congresso. Então, o governo aumentou essa contribuição sobre o lucro, até aprovar a CPMF. Aprovou a CPMF em junho, já está cobrando, e a semana ele mandou um projeto, uma medida provisória, estendendo esse aumento de 31 de dezembro desse ano para 31 de dezembro de 2002. Então, na verdade, o governo fez aquele carnaval todo na terça-feira para justificar um aumento de impostos, que é a única coisa prática que aconteceu nesse plano do governo, anunciou novos aumentos de impostos. Como o governo, para resolver seus problemas de caixa, sempre tem esse pressionamento de impostos, a sonegação cresce assustadoramente. Isso é um aumento sonega que não tem condições de sonegar. Hoje, no Brasil, o passivo tributário, não sei se esse termo é adequado, porque o Dr. Brasileiro conhece bem essa terminologia, eu acho que esse termo não é certo, o passivo tributário. Mas aquilo que as pessoas, as empresas devem pagar, não pagam. Está em 220 bilhões, no Brasil. 109 bilhões estão em processo administrativo na Receita Federal. 109 bilhões. E 111 bilhões estão em dívida ativa, que é aquilo que já passou por processo administrativo e está em cobrança judicial. Ela está consolidada como adívida. Está em cobrança judicial. Dá 120 bilhões. Então, essa é a realidade tributária do país. O governo não teve, ao longo do plano real, nenhum interesse em fazer a reforma tributária. Não fez isso. O governo fala um tempo todo em reforma, mas fez a reforma presidenciária, fez o processo da reeleição, fez a reforma administrativa, mas não se envolve na reforma tributária. Por quê? Porque o governo só fez as mudanças que ele precisava para arrecadar mais. E a reforma tributária é uma reforma para o país, para o governo. Nós estamos urgentes dentro de uma estrutura tributária melhor para o país. O governo foi todo o que é seu, nós vamos fazer a reforma tributária. No início desse ano, o presidente do Congresso e todas as lideranças das partidas impuseram ao governo a retomada da comissão de reforma tributária, porque o governo queria que o Congresso não tivesse uma reforma política. E como estava uma crise na base do governo, os partidos da própria base do governo ligaram para o presidente, implantaram, reimplantaram, a comissão, e de março até hoje a comissão tem trabalhado, está terminando o projeto de reforma tributária. O que pode sair do Congresso? Pode sair um projeto com poucas mudanças, mas fundamentalmente é importante que o que está se debatendo tenha interesse para o desenvolvimento do país. porque já consolidado na comissão de reforma tributária, em primeiro lugar, que é preciso acabar os impostos em cascata na economia. Vocês sabem, por exemplo, uma cadeira com o mestre que está sentado, antes de chegar no comprador, ela paga alguns impostos, ela paga três vezes. a COFINS, o PIS, a CPMA, que paga três vezes. A CPMA, às vezes, quatro, cinco, porque ela incide em cascata em qualquer operação. Então, há um consenso, uma comissão de eliminar esses impostos em cascata. Segundo, há um consenso para a gente simplificar a legislação tributária. Hoje, o CFA, o ICMS, que é um imposto estadual, ele tem 27 legislações. Se você juntar todos os livros de ICMS no Brasil, vai dar essa mesa até o tempo nessa sala. São 27 legislações, uma para cada estado e uma legislação federal. São 28 leis, cada um tem dois, três livros. O ICMS da Itália, agora, é um caderninho de 50 páginas. Do Chile, é um caderninho de 60 páginas. E outros países, da Alemanha, é um caderninho de 70 páginas. Então, simplificar a política tributária é um determinado eficiente também. É uma tensoregação e facilitar a vida das empresas. Então, esse tipo de coisa tem ocupado a atenção da comissão e deve fazer parte do novo projeto de reforma. Mas nós, do PT, temos insistido numa tese que não é fácil convencer pela base do governo, do Congresso, nem do governo, de que a reforma tributária deveria dar um passo significativo no que se refere à distribuição de rendas. Ou seja, ela deveria cobrar dos grandes conglomerados, dos grandes bancos, daqueles que têm grandes heranças e grandes fortunas e transferir parcela desses recursos para esses 50 milhões de brasileiros que estão abaixo do salário mínimo. O que significa essa tese? Essa tese diz respeito àquilo que fizeram os países com grandes populações e que têm projeto nacional. O que significa você transferir renda para uma parcela da população que não consomem praticamente, que não têm acesso ao consumo e fazer com que a inclusão dessas pessoas no processo de consumo sirva como a criação de um ciclo virtuoso de consumo, geração de renda e geração de empregos. Por que eu digo isso? Se você permite que 47 milhões de pessoas no Brasil, 47 a 50 milhões de pessoas que consomem quase nada passem a consumir um salário por mês, vamos dizer, você coloca na economia bilhões de reais. E isso só funciona se você deslocar esse recurso de quem paralisa esse recurso. Então, o capital financeiro, o dinheiro da especulação, se for transferido para a classe mais baixa, ele vai para o consumo. Se você coloca 50 milhões de pessoas consumindo, você tem uma ativação imediata da agricultura, da indústria de vestuário e da indústria de calçácio, pelo menos. Pelo menos, três grandes ramos de atividade passam a ser ativadas de forma violenta. E com isso, você tem um ciclo virtuoso de geração de renda, de geração de emprego, de consumo, renda, emprego, consumo, renda, emprego, consumo, você leva o país a um novo momento de crescimento. Então, essa sistemática de fazer com que a política tributária anude de mão a renda e com isso estimule a economia é uma coisa necessária para um país como o nosso, que tem tanto desnível social. Não tem nada a ver com o que a série fala de combate à pobreza, certo? A série sempre viveu na pobreza, sempre plantou a sua liderança em cima da miséria do povo nordestino e, de repente, tem uma febre de combate à pobreza. Não tem nada a ver com esse tipo de coisa. mais um projeto de fato que tenha começo meio e fim, ou seja, que mexa com a renda, por exemplo, pode sair para quando o propôs transformou em projeto em proposta de lei que esse combate à pobreza teve e depois, por exemplo, um adicional de quem ganha mais de 2 mil reais por mês. Não é que isso que você tem que tirar de dinheiro para quem ganha para quem ganha de dinheiro para quem ganha de dinheiro e entre хл